Música 11 pessoas foram presas em uma operação do combate ao tráfico de drogas no Paraná e mais 5 estados. Os mandatos de prisão foram cumprisos desde saldo pela Polícia Federal e dois ainda estão em aberto. As informações foram divulgadas nesta manhã pela Polícia Federal. Das 11 prisões, duas foram efetuadas em Curitiba. Uma tonelada de cocaína foi apreendida durante a operação nos seis estados. Parte do entorpecente estava escondida em fazendas no Mato Grosso. Você já ouviu falar em desenvolvimento sustentável? Além de não gastar os recursos naturais, é um estilo de vida que preserva o meio ambiente. Saiba como ações simples podem ajudar na sustentabilidade do cotidiano. Houve uma tomada de consciência um tanto quanto urgente. Existem estudos que afirmam que o consumo dos recursos naturais chegou ao seu ápice na década de 80. Nós, em 2011, ainda não conseguimos grandes avanços nessa área. Nós temos, por certo, uma série de recursos que já estão esgotados, recursos naturais extremamente limitados. Essas enchentes, o clima do jeito que está, calor fora da época, frio fora da época, é tudo resultado de práticas erradas. Sustentabilidade, nada mais é do que um termo utilizado para representar um conjunto de práticas de gestão pública, práticas também destinadas aos particulares, que têm o intuito de equilibrar, de certa forma, os interesses privados com a proteção do meio ambiente. Existem práticas das mais variadas que nós podemos adotar, desde utilizar papel reciclado, como reduzir o consumo da água, reaproveitar a água da chuva para utilizar em banheiros públicos, enfim, até na hora de consumir, de fazer uma compra numa cantina ou numa loja, não pedindo a segunda via do extrato do cartão de créditos. Também no consumo humano de alimentos, as práticas podem ser vistas a partir do momento que as pessoas passam a consumir menos carne, ou consumir mais produtos orgânicos, menos produtos ou menos embalagens, enfim, é um sistema muito grande de práticas que nós podemos aqui pensar. No orgânico você tem que, como se diz, fazer tudo manualmente. É quase artesanal, né? Então não dá muito serviço e no convencional não precisa carpir nem nada, né? Faça o veneno e está pronto, só planta e colhe. Agora a gente tem muito serviço, é cansativo, mas, é, é cansativo, mas, como se diz, para não agredir a natureza, o meio ambiente e a saúde também, né? A esposa está com um câncer e a compra desses produtos só irão beneficiá-la. Eu sou de Londrina, já observamos que a produção de elementos orgânicos cresceu assustadoramente. É muito bom, todo mundo deveria ligar-se a este fato. A Joyful, ela existe desde 2007, a partir de 2009, a gente resolveu transformá-la em sustentável. Porque, além de ser uma tendência do mercado, é uma tendência mundial, assim. Dentro da marca, nós trabalhamos com tingimentos que são à base de pigmentos naturais e corantes naturais. Ou seja, são corantes químicos, mas eles têm baixo impacto ambiental. Por exemplo, usa menos água no processo, não polui, não tem resíduo, o resíduo é tratável. Então, essa sacolinha eu ganhei da minha avó. Ela, apesar de ser mais velha, algumas pessoas não têm consciência, mas ela tem bastante consciência. Então, ela me deu, foi feita até pela pai e tal, lá da cidade dela, e ela me deu a sacolinha. E eu não vou dizer que eu levo todas as vezes no mercado, mas sempre que eu lembro, eu levo, justamente para economizar a sacolinha do mercado, né? Então, eu levo sempre que eu lembro. Eu separo nesses dois lixos, né? Nesse aqui eu coloco papel, caixa de leite, aquelas bandejinhas de isopor, eu coloco tudo aqui. Eu lavo e coloco aqui. E aqui nesse lixinho pequeno vai resto de comida, borra de café, e tudo que é orgânico mesmo, né? Que daí, aqui embaixo no prédio eu tenho as lixeirinhas para separar, então eu já deixo bem separadinho para reciclar, né? Para reciclagem. E para o resto, e para um local adequado. Há ainda perspectivas de uma mobilização no sentido de conscientização e educação ambiental para que a gente possa repensar os padrões de consumo e não ter prejuízos, portanto, na saúde, na qualidade de vida, na própria existência nossa, da forma como a vemos hoje. O ser humano tem essa incrível capacidade de se adaptar ao seu meio e às modificações que ele provoca e que ele sofre nesse meio ambiente. Então, seguramente há, sim, possibilidade, não talvez com a mesma qualidade de vida que as gerações anteriores tiveram, com acesso quase que ilimitado aos recursos naturais, mas poderemos, sim, de maneira, se tivermos atitudes conscientes e voltadas à sustentabilidade, reverter esse panorama de escassez e de previsões de falta de recursos naturais. Se cada um fizer a sua parte, por menor que seja, faz a diferença. Então, é de pouco em pouco que a gente vai conseguir fazer alguma coisa realmente válida, assim, porque não adianta, às vezes, falar assim, ah, não adianta eu separar o lixo, não adianta e tal, se vai tudo parar no mesmo lugar. Não, não. Eu tento, eu faço a minha parte, então a minha consciência é muito mais tranquila ao caso disso. Eu penso muito em baixar impacto, assim, porque não é só você mudar a sua alimentação de um dia para o outro, ah, a partir de hoje eu vou comer só orgânicos ou só vou usar roupa orgânica, só vou procurar empresas. Isso é super bacana e, na verdade, é o que a gente tem que fazer, mas eu acho que a transformação, ela é maior, assim, você tem que se conscientizar com pequenas coisas, assim, que é quando você vai lavar roupa, a água que sobra, o que você vai fazer com ela, é você apagar as lâmpadas quando você não está usando um espaço, é diminuir o tempo de banho, então a transformação, ela é muito maior. E eu acho que baixar impacto de economia mesmo é o principal foco, assim, para pensar em sustentabilidade hoje. No próximo bloco, saiba como funciona a creche da Universidade Positivo. O Tela 1 volta já!